Você seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Bando Cidade, a primeira edição. E a gente já começa essa edição com imagens de câmeras de segurança que registraram a tentativa de homicídio contra um grupo que estava em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Cajuru, aqui em Curitiba, ontem à noite. Três rapazes foram baleados por ocupantes de um sandeiro que passou atirando. Uma mulher quase foi atingida. Uma das vítimas ainda entrou numa igreja para tentar escapar. Os três atingidos foram encaminhados para o hospital. A polícia investiga o caso e ainda não sabe o que motivou esse atentado. E a polícia deve concluir nos próximos dias o inquérito sobre o ataque a clientes num bar em Curitiba que deixou um morto e três feridos. Segundo o delegado, momentos antes do atentado, um garçom viu as facas com o assassino, mas não teve tempo de avisar o chefe. Em um determinado momento, um dos garçons notou que na mochila havia umas facas ali. E nesse momento ele percebeu que um número grande de facas ali, foram seis no total das apreendidas. E quando ele ia comunicar à chefia sobre esse fato de ele estar de posse de umas facas, João Guilherme, ele sacou de uma delas e começou a desfile golpes contra a mesa contrária. As investigações serão dadas sequência no sentido de ouvir a mãe do rapaz, de ouvir que ele esteve num flat momentos antes de se dirigir ao distrito e bem como o local que ele trabalhava para se apurar a personalidade dele, a conduta, se ele estava com algum problema, para justificar o que aconteceu. Que a princípio ele alegou no seu interrogatório que ele teve um surto e não se lembrava de nada. No interrogatório dele, ele disse que tomava remédios controlados, ele não tinha tomado naquele dia, ele passava por tratamento psiquiátrico, ele tinha problemas de relação familiar, tanto que a informação prestada é que ele havia sido expulso de casa e que isso vai ser apurado agora no curso do inquérito. Olha, o assassino continua preso no Complexo Médico Penal de Pinhais e após esse ataque, a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas está pedindo mais controle para o acesso de clientes nos estabelecimentos. Donos de bares e casas noturnas vivem um dilema. Como aumentar a segurança se a imposição de revistas na entrada dos estabelecimentos não tem previsão legal? Se você se sente mais seguro sendo revistado, chegou lá numa balada, numa festa e se submete à revista, porque entende que a partir dessa submissão você estará em um espaço mais seguro, não há ilegalidade nisso. Por isso que eu não usaria a palavra proibição necessariamente. Você pode se submeter a essa revista, mas a imposição da revista por um agente privado é muito questionável e do ponto de vista jurídico, eu diria que ela não seria autorizada, não teria embasamento legal. O ataque aconteceu no sábado em um bar de Curitiba. Um homem de 27 anos feriu com uma faca quatro pessoas. Mauri Glus morreu no local. Se eu estou de bem aqui dentro, eu quero ser revistado para saber que todos aqui dentro estão de bem. Mas a gente não podendo fazer isso, acontece uma tragédia dessa. Morrendo uma pessoa, muitas vezes por falta de uma revista que não é permitida. A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas defende a revista em clientes e reforça a importância da adoção de diretrizes de segurança pelos próprios estabelecimentos, principalmente aqueles que têm alvará entretenimento, com música ao vivo ou mecânica, com capacidade mínima de 100 pessoas. Controle de acesso, instalação de câmeras de monitoramento e reforço da equipe de segurança treinada são algumas medidas de prevenção. Nós notamos que o policial armado não faça consumo de bebida alcoólica, que seja identificado na portaria o policial que entra armado. Então, tudo o que é de medir, nós também temos a lei, quase 20 anos, a lei de detector de metais nas casas noturnas, acima de 500 pessoas. Segundo especialistas, enquanto ainda não há regulamentação legal para as revistas, elas dependem do bom senso, da permissão do cliente. Posso me sentir mais segura se lá na portaria, na entrada daquela casa noturna, olharem a minha bolsa, porque eu sei que vão estar olhando a bolsa dos outros. Então, é como se fosse um acordo coletivo em prol da segurança. A gente abre mão um pouquinho da privacidade para ter acesso a um espaço que nós consideramos mais seguro. Isso é absolutamente permitido. Se a casa botar um código de conduta, que lá tem determinadas regras, o cliente aceita ou não. Se ele não quiser ir para o bar, para a casa noturna, ele vai para o parque, vai para a praça, vai para a igreja. Só não frequente. Ninguém é obrigado. Nós não vamos buscar os clientes em casa. Ele que vai nos procurar. E, acima de tudo, está a vida. Nós temos que proteger os nossos clientes, nossos colaboradores e ter essa convivência e harmonia das pessoas. A segurança tem um preço e, muitas vezes, é a privacidade. Olha, uma operação de combate ao contrabando apreendeu 3 milhões de reais em eletrônicos, roupas e bebidas no oeste do estado. A ação, realizada em conjunto com a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Paraná, apreendeu seis ônibus de turismo e três carros carregados com mercadorias estrangeiras sem a regular importação. As abordagens foram feitas entre Cascavel e Campo Mourão. Vamos agora lá para fora para ver como é que está o tempo hoje na capital. As imagens são do bairro Batel, quarta-feira de sol na capital. Máxima hoje deve chegar a 23 graus. Amanhã o tempo segue com sol e a máxima não deve passar amanhã dos 19 graus. Depois do intervalo queda da inflação, anima comerciantes para o Dia dos Pais. É nosso destaque no próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o Bande Cidade, primeira edição. Vamos dar mais uma espiadinha lá fora. As imagens agora são do centro da capital, quarta-feira de sol em Curitiba. Já atingimos a máxima prevista para hoje, que era de 23 graus. Amanhã o tempo segue com sol e a máxima não deve passar dos 19 graus. Olha, vai até o dia 11 de agosto, mutirão de renegociação de dívidas. Cheque especial, cartão de crédito podem ser negociados com juros menores. O mutirão vai até o próximo dia 11. A ideia é que as pessoas possam negociar as suas dívidas de uma forma mais amigável e com juros mais baixos. Sobre esse assunto a gente conversa com a diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano. Qualquer dívida pode ser negociada? Dívidas de consumo, né? Então, por exemplo, cheque especial, cartão de crédito, empréstimos. O consumidor pode se utilizar da plataforma consumidor.gov.br até o dia 11 do 8 e fazer a sua negociação. Basta ele baixar o aplicativo, ele vai escolher o banco ou se ele tem uma dívida com operadora de telefonia, com loja. Ele pode, se a empresa estiver na plataforma consumidor.gov, ele faz através da plataforma. Se não tiver, ele vai utilizar no site do Procon também. A opção faça aqui sua reclamação. Bom, essa resposta, esse retorno para o consumidor, ela geralmente acontece depois de quanto tempo, hein, Cláudia? Em 10 dias, né? Pela plataforma consumidor.gov, o retorno deve acontecer no prazo máximo de 10 dias. É importante que o consumidor coloque telefones que atenda, que ele possa atender, né? E também que ele coloque o valor. Olha, eu posso pagar tantos reais por mês. É importante que ele faça essa informação porque facilita a negociação. A ideia é que o consumidor não se superindivide. Quanto mais o tempo passa, mais juros incidem, a dívida aumenta. Então, a ideia é facilitar a vida do consumidor de modo que ele consiga seguir com tranquilidade. Muito obrigado pela sua participação. É importante, então, acessar a plataforma consumidor.gov.br até o próximo dia 11. E os mais baixos de uma negociação de uma forma bem mais amigável. Está dado o recado, né? Olha, para agilizar o atendimento nos casos notificados de suspeita de influência aviária, o governo do Paraná decretou estado de emergência zoosanitária pelo prazo de 180 dias. Pela primeira vez na história, foram detectados casos dessa enfermidade no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em sete casos aqui no litoral do Paraná. Por isso, já no dia 22 de maio, o Ministério da Agricultura declarou situação de emergência para a enfermidade por 180 dias. Nós somos o principal produtor do Brasil, o Brasil é o principal exportador de carne de frango no mundo, a produção avícola é a principal atividade geradora de valor nas propriedades rurais do Paraná, tem muita gente envolvida, são quase 100 mil pessoas no chão de fábrica todos os dias abatendo e processando frangos ou processando ovos. E por isso, como medida protetiva, nós estamos, então, reconhecendo situação de emergência como uma forma de mais facilmente acessar recursos, inclusive do governo federal, para o enfrentamento dessa enfermidade. Olha, a queda da inflação deve ajudar a economia a girar. O setor de comércio espera um Dia dos Pais mais lucrativo esse ano. Para o Luiz, que trabalha com vestuário masculino, o Dia dos Pais é sempre hora de faturar. De olho na data, ele já está com o estoque pronto e diversificado para atender os clientes. Uma camisa, manga curta ou manga longa, uma polo, acessórios, a linha de cintos, carteiras, é bem fácil, até um cachecol, um belo blazer. No que depender dos clientes, lojistas e pais vão ficar satisfeitos. Vou comprar para o meu esposo e para o meu pai. Então, na base, de R$ 200, cada um uns R$ 400. E foi, basicamente, no passado a mesma coisa também. Uns R$ 500, R$ 600, por aí. Interesse? Interesse. Interesse? Muito. No ano passado, as vendas do comércio no Dia dos Pais aumentaram 7% em comparação com 2021, o maior crescimento desde 2011. Para este ano, a expectativa também é positiva. A previsão considera as quedas registradas pelo IBGE na inflação e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor no mês de junho. E a tendência é semelhante para os próximos meses. Isso tudo faz com que o movimento comercial se amplie e é como uma engrenagem. Quando o comércio se movimenta, a indústria se movimenta também, o setor de serviços acompanha. Todo mundo ganha, né? E você vai ver a seguir, Paraná registra mais seis mortes por dengue no estado e quase 5 mil novos casos da doença. É o nosso destaque no próximo bloco. Mais seis mortes foram registradas no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. Também foram registrados quase 5 mil novos casos. De agosto do ano passado até agora, o Estado já soma 106 óbitos pela doença. E a partir de hoje, o Terminal Alto Maracanã, em Colombo, vai receber a campanha Cabide Solidária. Os cabideiros estão disponíveis para aqueles que mais necessitam. O seu Raul já doou algumas peças e deve trazer ainda mais. Eu ajudei o par de sapato, ajudo o roubo na rua. Um dia estava uma mulher descalça aí, eu fui ali na lojinha e comprei um chinelo, dei para ela, ajudei até o homem, fez até um desconto. Pode ser adquirido gratuitamente, conforme a preferência de cada um. Através das nossas publicações no Facebook, pedimos as doações e graças a Deus o povo tem correspondido. Grandes quantidades a gente vai buscar em casa e pequenas quantidades as pessoas vêm e deixam no próprio Cabide. Aqueles que passarem pelo local vão ter acesso às roupas expostas em cabides, como se estivessem em uma loja. A iniciativa visa arrecadar e disponibilizar roupas e agasalhos às famílias e pessoas em vulnerabilidade social. No ano passado, a ação promovida pela Prefeitura de Colombo por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Defesa Civil aqui do município, responsável pela ação, doou mais de 5 mil peças de roupas. Para aqueles que puderem ajudar nessas doações, o recolhimento pode ser aqui mesmo no terminal do Roça Grande. A Prefeitura proporciona esse Cabide, mas você também pode passar pelo terminal, deixar roupas, deixar calçados, né? E como você falou, pessoas passam por aqui e realmente fazem uso desse espaço. Isso pra nós é muito gratificante. Olha, promessa de uma transformação radical, pele nova, diminuição de manchas e de rugas. Com a ajuda das redes sociais, o peeling de fenol virou o queridinho do momento nos tratamentos estéticos. Mas cuidado, viu? Há riscos também, como mostra pra gente o repórter Rodrigo Leite. A vermelidão no rosto faz parte do processo de recuperação que a Inês está enfrentando. Ela quis suavizar as rugas sobre a boca. É uma coisa assim que é bem agressiva, né? Então você tem que tomar medicação, você tem que cuidar do teu rosto, protetor, enfim. Tem 15 dias já que eu fiz isso e eu ainda tô em recuperação. A técnica consiste numa queimadura química controlada, que atinge a camada mais profunda da pele. O fenol faz a pele descamar até ser renovada. Nas redes sociais, vídeos de quem passou pelo procedimento ganham milhões de visualizações. Um antes e depois quase mágico, só que ele só pode ser feito por profissionais qualificados. E envolve riscos. O produto químico em excesso pode afetar rins, coração e fígado. A técnica não é nova. Existe desde a década de 60. De lá pra cá, foi evoluindo ao longo do tempo. Mesmo assim, nem todas as pessoas podem passar pelo procedimento. Os pacientes que têm indicação para o peeling de fenol é aqueles pacientes que têm um fotoenvelhecimento importante, com rugas profundas, cicatrizes de acne ou flacidez. Tem riscos, né? Pode formar manchas, pode formar cicatrizes, pode causar infecções. Então, a gente tem que estar acompanhando o paciente e escolher o paciente correto para o procedimento. E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Você fica agora com o Val Santos. Até mais.